Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou J.R. Vargas. Estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje nessa quarta-feira dia vinte e três de março de dois mil e dezesseis que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o Cariol, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o nosso debate noventa e três de hoje. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. W W W ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Fale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Marco Ribeiro da Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca, o reverendo Marco Antônio de Oliveira da Igreja Metodista de Guaba Grande, pastor Manuel de Matos da Igreja O Brasil para Cristo em Jardim Olimpo e a Flávia Grégio é a nossa menina da mesa de hoje, educadora infantil aqui no nosso debate noventa e três de hoje, o nosso carinho, a nossa gratidão a todos vocês que fazem conosco o debate noventa e três. Estamos juntos no debate noventa e três. É normal que os pais sintam dificuldade de aceitar que os seus filhos cresceram, você acha que isso é normal? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, observe bem, há uma dificuldade dos de alguns pais de perceberem, de entenderem, de compreenderem, de apoiarem, de encorajarem o crescimento dos seus filhos, cortar aqui entre aspas o cordão umbilical, é mais difícil, na sua opinião, é mais difícil para os filhos ou mais difícil para os pais? Como os pais devem se preparar para deixarem seus filhos crescerem e os filhos como devem agir? O que diz a Bíblia sobre este assunto? Quero continuar vendo a sua opinião aqui, ó, uma tubulação da Cedais Toroino do Casas e Ruas do Bairro Prados Verdes, bem ali no conjunto habitacional, Parque São Francisco de Paula, em Nova Iguaçu, na nossa querida Baixada Fluminense, no fim da noite dessa terça-feira. A água saiu com tanta força, minha gente, que derrubou muros, invadiu as casas e destruiu tudo pela frente. Uma moradora da região resumiu sua indignação com a seguinte frase, prepare-se para ouvir uma frase forte. Eu gosto de falar que a frase foi forte essa frase, hein? Escuta uma frase forte. Isso não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que acontece. Isso sempre está acontecendo aqui. É um descaso, a gente é pior do que lixo. Foi o que ela disse. O que você faria no lugar dessas pessoas? Você se sente bem atendido pelas concessionárias de serviços públicos? Acorda na sua opinião, sempre estoura pro lado mais fraco? Como a igreja e os cristãos da região poderiam ajudar? Eu quero ouvir a sua opinião no nosso debate noventa e três de hoje. Um motorista alegou ter se distraído com celular ao depor na investigação sobre o atropelamento dos três ambulantes ontem na linha vermelha. Três ambulantes, sabe aqueles meninos, aquelas meninas, tem gente até de idade que vende ali um biscoito globo, vende ali um um suco, vende ali um um mate, pois é, o camarada tava no carro, se distraiu, é o que ele alega, se distraiu, por conta disso, três pessoas foram atropeladas e e enfim, vitimadas de uma forma impressionante. É bem comum ver motoristas falando e trocando mensagens enquanto dirigem. Ah, algum tempo o problema era falar. Hoje as pessoas mandam WhatsApp, atualizam Facebook, acessam a fotos, dessa vez as vítimas foram os vendedores que ganhavam a vida entre os carros na via expressa onde infelizmente a perderam. Você usa o celular enquanto dirige? Já sofreu ou viu acidentes provocados por distração de motoristas? A lei, na sua opinião, deveria ser mais dura nesses casos? E aconteceu um episódio interessante, uma mulher foi assaltada por uma dupla no fim da tarde da última segunda-feira em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Após os agentes da guarda civil municipal terem detidos os suspeitos, a vítima conversou, a vítima, aquela que foi assaltada, começou a conversar com eles e aconselhá-los com declarações do tipo, Jesus te ama meu filho, Jesus te ama, aceita, aceita agora, fala, eu aceito, eu aceito Jesus como meu salvador e você não vai precisar viver mais nessa vida, disse a vítima durante a gravação das testemunhas. O que você, o que você achou da reação da vítima? Como você reagiria numa situação semelhante? Quero ouvir a sua opinião, só pode dizer uma coisa, é quente minha gente. O reverendo Marco Antônio, muito bom dia, será bem-vindo ao nosso debate noventa e três de hoje, é normal que os pais sintam dificuldades de aceitar que os filhos cresceram, pastor, bom dia. J.R., bom dia, um prazer revê-lo, um prazer estar nessa casa tão gostosa, tão abençoada, um abraço para os nossos ouvidos. É natural que nós pais nos sentamos extremamente ligados aos nossos filhos e e esse processo, essa ligação pode em algum momento causar dependência. A ligação é natural. Eu diria que não é tolerável, não é normal, não segue o padrão, que esse apego seja tão grande que os filhos não tenham possibilidade de tomar suas próprias decisões e os pais, consequentemente, também. Muito bem. Quero continuar ouvindo a opinião agora do pastor Marco Ribeiro, temos dois Marcos à mesa, Marcos no singular, no plural porque são dois, mas raramente a gente encontra, é Marcos? Marcos, sim, é. Conhece? Ele também. Nós somos singulares. Mas é isso que eu tô dizendo. Exatamente, porque é Marco Antônio também, eu também sou Marco Antônio, eu ponho Marco Ribeiro. Bom dia, J.R., bom dia a todos os debatedores, os ouvintes amados. Realmente, essa questão do apego dos pais aos filhos, como o reverendo Marco Antônio acabou de falar, é absolutamente normal, isso é absolutamente normal. E aí a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio e as coisas sempre começam a se complicar quando esse ponto de equilíbrio é quebrado, né? Quando esse ponto de equilíbrio pende para um lado ou para o outro. Então, no caso da nossa ouvinte aqui, o que nos parece é que há uma dependência, como o reverendo Marco Antônio falou, do pai, dos pais com relação aos filhos. Então, quando isso ultrapassa o limite da normalidade, e aí a normalidade, a gente pode ter um parâmetro que é talvez subjetivo, mas existe um parâmetro de normalidade, quando isso ultrapassa esse parâmetro, a coisa começa a ficar complicado, mas é absolutamente normal os pais terem esse apego aos filhos, não quererem que os filhos saiam de casa. A dificuldade, é normal. Essa dificuldade de desapego aos filhos, vamos colocar assim. Flávia Grégio, educadora, é a nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem bem-vinda. Flávia, na sua opinião, é normal que os pais sintam dificuldades? Olá, bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, sou muito feliz de estar aqui e é normal sim, como mãe eu posso dizer que é normal mesmo, essa insegurança de dar liberdade ao filho, mas a gente, a gente tem que entender que os filhos, na realidade, não vão ficar na nossa asa pra sempre, né? Nós temos que criá-los mesmo, pra que eles vejam, venham, é, seguir os seus caminhos, pra que eles venham sempre tendo os pais como orientador, né? Mas a gente não pode tomar as decisões, é, da vida deles pra sempre, né? É, o nosso ouvinte aqui conta o seguinte, olha, minha mãe sempre foi mãe e pai, sempre fomos muito apegados, mas eu vou me casar no mês que vem e ela tá num drama total, ela chora o tempo todo e pede pra eu terminar, porque ela não aguenta, eu não sei mais o que que eu faço, diz aqui a nossa querida ouvinte, é uma situação extrema, né? Não, queridos Marcos, no singular. Com certeza, observe bem, essa mãe não se preparou pra esse momento, né? Do deslocamento, da, da interdependência maior do seu filho. Nós pais precisamos estar nos preparando pra esse momento. Vai acontecer, eu tenho duas filhas, duas filhas lindas, puxaram a mãe um pouco do pai, mas a mãe. Eu tenho uma filha, em breve elas vão casar. Então, em algum momento, eu vivo já essa angústia em saber que o ninho vai ficar um pouco vazio. Essas pessoas sabem que isso vai acontecer, mas o que que é? Sabe que vai, e não se prepara ou não existe um preparo? Tem pessoas que não conseguem e tem pessoas que conseguem mais facilmente isso. Tem pessoas que não lidam bem com essa, com essa questão por conta, por conta, eu acho que, que talvez aquela questão de você tá preparado, 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 mas quando acontece, quando você vê a coisa se, se materializar, é, 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 a, se torna mais difícil, mas se as pessoas vierem ao longo dos, dos, dos anos, e eu acho que a dificuldade também, no caso do pastor, eu não tenho filha, eu tenho filho, mas no caso de, dos pais, né, do pai, principalmente com uma filha, é complicado, né, aí, aí, investigar sempre o, o esposo, quem vai ser, será que esse camarada vai tratar bem minha filha, como é que é? E eu acho que existe essa preocupação. Aí, quando, é, se, 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 é, chega-se a conclusão de que o rapaz é uma boa pessoa e tal, sempre há aquela, aquela saudade, e o pior, Jota, é quando essa, essa dependência não é quebrada, aí, mesmo após o casamento, a mãe, não é, vive na casa da filha, ou os pais vivem na casa do, do, dos filhos, e aí, a coisa começa a tomar um outro humor. Pastor, estou aqui uma mãe dizendo aqui, ó, nessa questão de como e quando o cordar, é, cortar o cordão umbilical, eu estou vivendo isso, meu filho está próximo de completar vinte aninhos, é muito novo. É muito novo. O meu tem vinte e um. Vinte e um, é um menino ainda, né, e ela está dizendo, vou deixá-lo viajar, não, vou deixar de viajar, porque ele vai trabalhar no feriado e eu não tenho coragem de deixá-lo sozinho. Às vezes, é o medo, não é nem do que o filho faça ou não faça, né, Flávia? Mas é o próprio medo da, da mãe, é isso, Flávia? Eu acho que, na realidade, o menino não está nem ligando, né? A mãe que fica preocupada, mas a mãe, ela tem essa questão de dividir o filho com uma outra pessoa, uma outra mulher. É muito complicado, porque quando você tem uma filha, eu tenho três, né? Então, é um menino e duas meninas. Então, a minha menina do meio, eu já preparo ela pro casamento, olha, quando você casar, você faz isso, você faz aquilo outro, mas eu fico observando que eu não faço isso com o meu filho, né? Então, a gente tem essa tendência de abraçar mais o filho, cuidado, porque afinal, você não quer dividir ele, na realidade, a mãe tem essa questão, por isso que acaba tendo um pouco de divergência, né? Entre a sogra e a nora. Uma coisa que deve ser destacada é o seguinte, esse comportamento dessa mãe apegada demais, mostra que ela tem algumas dificuldades internas consigo mesmo. Provavelmente, na sua existência, já manifestou esse processo de dependência, de vazio, de sentir menosprezada, provavelmente há alguma coisa relacionada com a constituição da da personalidade dela, que precisa ser tratada, né? Eu não posso colocar sobre meus filhos essa carga tão grande de culpa, porque isso gera culpa, os filhos sigam assim, como a nossa ouvinte, será que eu devo deixar minha mãe ou não? Será que vou viajar? E aí, como é que eu faço? Essa mãe precisa de tratamento. É, aqui o nosso ouvinte tá trazendo algumas ponderações aqui, quais são os fatores mais conhecidos que provocam essa dependência exagerada dos pais? Essa dependência que os pais têm? Que fatores produzem isso? É, é essa, essa palavra do pastor Marco Antônio aqui, quer dizer, essa fragilidade, algum tipo de carência afetiva, uma dificuldade de se sentir de alguma forma querida ou querido, amada ou amado, Flávia? Na realidade, essa dependência que a criança acaba tendo do pai, o filho acaba tendo do pai. O pai e o filho? Exatamente, mas na realidade, a mãe tem que trabalhar isso com o filho primeiramente, desde o início, né? Nas primeiras fases da vida, né? Aos dois anos, aos três anos, com atividade simples, guardar um copo, dobrar uma roupa, alguma coisa assim. Então, na realidade, a mãe que tem que construir essa autonomia no filho e quando ela não constrói, ou seja, o erro da mãe de não construir, a criança que vai gerar um problema no futuro. Não é proposital, então, Flávia, se ensinar, produz autonomia e se autonomia pode significar em algum tempo que esse menino vai voar, então pra ele não voar, pra ele não se sentir autônomo, eu não preparo, não lhe dou autonomia. Então, mas aí depende muito que você tem que olhar o contexto da história. De repente, se uma mãe teve dificuldade pra engravidar ou teve uma gravidez difícil, automaticamente ela vai gerar assim, essa super proteção na criança. É, gente, é que eu ouvi dizendo, JR, eu já tenho dezessete anos e minha mãe não deixa que eu vá pra festas ou pra casa dos meus amigos, eu acho que aqui é porque ela pensa que está me protegendo como quando eu era menor. Rapaz, vocês têm dezessete, calma aí, fala, pode falar aí. É, que tipo de festa que é, que tipo de ano que é, a gente tem que saber o contexto do negócio. Não é assim não, Galinha, porque às vezes você tá achando que os amigos são bons e a festa é ótima, mas pode ser que a sua mãe esteja eh não te protegendo nesse caso assim, super protegendo, mas te livrando, né? Resguardando, é isso? E hoje em dia, hoje em dia, JR, as coisas estão muito complicadas, no tempo eh no seu tempo, no tempo do pastor Marcontani, talvez. Obrigado, obrigado, viu? As coisas eram eram. Você tá se despedindo do debate hoje? Eu acho que eles estavam se confundindo, eles estavam se confundindo. Tá projetando, a psicologia explica isso, é. Era era mais tranquilo, né? Mas hoje em dia as coisas são muito, muito complicadas, onde você acha que não tem um problema, tem um problema, então isso gera nos pais o que? Insegurança, não é? E eh eh às vezes até aí aí uma questão pra gente colocar, até às vezes uma falta de 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 humildade dos pais no sentido de só eu sei protegê-lo, só eu sei protegê-la, ninguém mais saberá fazer como eu faço. Ó, o ouvinte nosso aqui, pastor. E às vezes uma questão financeira. Trinta e seis anos. Olha. Trinta e seis anos, nossa ouvinte, ela diz, minha mãe me prende tanto que afasta todos os pretendentes. Ô, Flávia, aí fica difícil, às vezes o rapaz aparece lá e fala assim, meu Deus, vou ter que eh né? Porque tem a sogra junto, né? Mas aí quando quando é de Deus essas barreiras são rompidas. É quando é de Deus. É a frase é boa, né? Deu a espiritualizada no assunto aqui, né, pastor Marco Antônio? Acabou. Tem que ser. Uma coisa deve ser destacada, né? Eh esse processo de demasiada dependência, de chegar atrapalhar a o filho na sua vida diária, às vezes é um processo inconsciente na mãe, que é uma vítima da história. Ela não se percebe como alguém que tolhe, como alguém que proíbe. Então, por isso que eu digo, em algum momento, um outro parente deve sentar com essa mulher e fazer ela enxergar no espelho as suas atitudes e convidá-la a mudar. Porque, repito, em algum momento, esse processo todo é inconsciente pra quem está manifestando essa dependência. Pastor Marco Antônio, no caso, eh, na área da psicologia, seria um um complexo de édipo? Se podemos dizer assim, alguma coisa, né? Com uma com a nossa doutora que também pode explicar sobre isso. Seria alguma coisa relacionada a esse complexo de édipo? Eh, se você fizer uma análise a partir da psicanálise, em algum momento, você poderia chegar nessa questão de édipo. Eh, mas eu posso usar outras vertentes da 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 própria psicologia, como berrave jurismo. E aí eu não vou chegar a esse processo de complexo de édipo, mas um processo de não adequação ao momento social, ou seja, a própria mãe em algum momento passou por um processo de perda anterior e esse processo de perda gerou uma insegurança, não só em relação ao filho, mas em relação a outras questões, como tomar decisões, assumir o novo casamento, assumir o próprio rumo da sua vida, então ela entrou no processo de zona de conforto. Isso é uma questão que pode vir bem lá de trás, né? Provavelmente. É, pela perspectiva do pastor Marco Antônio é uma questão comportamental que ao ser analisada, pode ter várias consequências e várias influências, né? Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo, J.R. eu amo tanto, tanto, tanto a minha filha que eu comprei uma casa grande, sabe? Espaçosa. Aí eu moro na frente, ela mora atrás. Ah, J.R., a minha alegria é acordar e ver a minha filha e os meus netos, ela é a minha única filha. Tem algum erro nisso? Eu pergunto, aqui eu pergunto, vocês respondem, entendeu? Enquanto estiver tudo bem. Exatamente. Enquanto estiver tudo bem, tá tudo bem. Desde que ela não interfira, né? Na vida dela particular com o seu esposo, a criação de filhos, eu acho que não vejo problema nenhum. Se é um mútuo acordo, as famílias antigas tinham essa essa forma de ser, né? Terrenos grandes com várias casas. Se a relação tá boa pra todo mundo. Eu ficaria muito feliz de morar no mesmo quintal com a minha mãe e com a minha irmã. Seria perfeito. Se tiver uma grande cozinha. Beleza, almoçar junto todo domingo. Meu filho saiu de casa aos dezessete, pois passou em um concurso militar. Não foi fácil, mas a felicidade dele era minha. Hoje ele tá formado, casado, com vinte e quatro anos e está feliz. É isso é que importa quanto aqui um ouvinte que teve que cortar o cordão umbilical de uma maneira, de uma maneira ou de outra, né? Querendo ou não, isso veio acontecer com ela, nem sempre é uma questão de escolha, especialmente quando se trata de um concurso, de uma prova, de alguma coisa assim, e aí a pessoa tem que viver isso. Outro ouvinte dizendo, Jota, eu sou de uma família em que minha mãe teve nove filhos. Ela perdeu dois e logo depois ela se foi, mas nós duas tínhamos uma ligação muito forte, parece que o cordão umbilical jamais fora cortado. Sentíamos tudo o que a outra sentia. Se ela chorava, eu chorava junto, enfim, eu sentia a dor dela, enfim. Ah, parecia que eu também era mãe. Eu sofria por ela, sofrer e sempre pedi que ela não tivesse o desgosto de me enterrar primeiro e foi o que aconteceu. Ela morreu e hoje eu sofro, sofro, sofro. Minha vida não tem mais sentido exato os quatorze anos. eu não sei fazer nada mais, mas penso que se fosse ao contrário, ela certamente sofreria o triplo do que eu sofro hoje. Vejam como o debate, o assunto do debate, ele 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 é amplo, né? E ele atinge, no caso aqui, um vinte que perdeu a mãe há quatorze anos. Incrível essa história, Flávia. Companheiros, Reverendo Marco e Pastor Marco. É o chamado luto prolongado. É muito importante destacar que nós, ah, enquanto crente, somos seres humanos e nós não somos super-humanos. Temos também nossas dificuldades e seria demasiadamente fácil pra mim afirmar pra essa irmã que ela precisa de mais fé e mais comunhão com Deus. Eu estaria agredindo, que provavelmente é uma pessoa de fé e de comunhão com Deus, só que tem um processo de insegurança no seu, no seu inconsciente e precisa ser curada. Somos seres humanos normais, vá se exercitando, vá pedindo a graça de Deus, conversando com pessoas qualificadas, ela vai conseguir romper esse luto. Ouvinte dizendo aqui, JR, meu marido controla os horários dos meus filhos, eles têm dezoito e vinte e ele os trata como se fossem adolescentes, tem que chegar até meia-noite em casa, quer tomar as decisões por eles e aí vem o pastor Marco Ribeiro pra dizer que no tempo dele era mais tranquilo, meia-noite é muito tarde pra tá em casa. Meia-noite teve tempo que era dez horas da noite. Não. Eu peguei dez horas da noite. Dez horas da noite. Duas horas, vinte e duas horas era o prazo limite. Meia-noite numa cidade tranquila como como grande Rio? Já. Né? A minha mãe falava assim, ó, dez horas tô fechando o portão, quem tá dentro, quem tá dentro, quem tá fora, tá fora. Ninguém pagava pra ver, né? Nove e quarenta a gente tava dentro de casa. Desse jeito? Desse jeito. Tá vendo aí? Já tenho treze anos e minha mãe não me permite ir na festa dos meus amigos, Zé Quiove, eu tô gostando do já. Já tenho treze anos. É, já, já tem dezessete, agora já tenho treze, tá na idade de resolver que festa vai, com quem vai? Ah, não. Não, Flávia, tem, tem jeito, Flávia? Depende. É, depende, eu preciso conhecer a família da, 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 dos amigos, né? Eu sou, sou um pouco radical pra esse tipo de coisa. Aí cê ia falar chata, cê ia falar sacerdote. É, tá. Então, olha bem, e os seus, cê ia falar chata, ia falar radical, mas será que isso é chatice? É radicalismo? Ou é cuidar de zelo? Um fundamento importante, um princípio é a negociação. Eu tenho que entender que meu filho, apesar dele ter sete anos, doze anos, é, é um personagem que tem, tem de autonomia e eu preciso negociar com ele. Eu creio que esses padrões antigos da imposição não dão conta desse momento histórico. A crise vai se avolumar. Nós pais precisamos negociar com nossos filhos que estão cada vez mais autônomos. A pergunta é, por que que eu não posso ir? Uhum. Deu uma resposta plausível. O que que eu não pode? Exatamente. Negocie. Tem que conversar, né? Converse. Aí tem a questão do diálogo, né? Que é autoridade, autoritarismo é totalmente diferente, né? Eh, o meu filho sempre quando me pede algo que eu que eu respondo não, ele pergunta por quê? Tem que ter um por quê? Naquela frase, por que eu não quero? É. Porque eu mando, isso não deve existir. Mas vocês sabem que eles falam, né? Por exemplo, se o amigo dele liga pra ele, eu mando um WhatsApp, pergunta, por que que você não pode ir? Ele vai dizer assim, minha mãe disse que na sua casa é uma baderna e que não é o lugar pra eu estar. Não, aí tem a frase da mãe, você não vai por causa disso, disse isso e não vai falar pra ele que eu disse isso não. E ela disse pra não te dizer nada. É o WhatsApp que segue. Porque eu segui, como é que vai fazer? Tá entendendo? Olha bem, e e eles falam mesmo, porque estão numa fase em que as pessoas estão cada vez mais expostas, gente, as pessoas estão falando muito, as coisas estão mais livres, entendeu? Aquela coisa de segredo familiar. É. Tá cada vez mais em extinção. É, o JR talvez eu vá na contramão. Seja uma coisa quente. De alguma coisa. Olha. Apesar de ser, de ser bastante novo, eu vou na contramão de alguma coisa, porque eu acho que cê tem um porquê. Ah, por causa disso, disse, disse, mas por que isso? Por causa disso, disse, mas chega uma hora que é porque não e pronto. Eu não sei, sabe? Tem uma hora que é porque não, porque eu sou seu pai, eu estou mandando e pronto. Enfim, eu sei que o momento atual é complicado, mas tem uma hora que tem que ser não, tem autoridade, uai. Ouvinte dizendo a meia namorada do meu filho, uma pessoa maravilhosa, mas quando aí começou e muito na casa dela e ficar lá, eu morro de ciúmes, eu ligo pra ele e falo com ele, ei, vai morar aí agora, é? Ah, JR, eu faço a marmita dele e reclamo quando ele não vem pegar. Ele tem só vinte e quatro anos. Ele é o meu bebê. Eu gosto de você fazendo a mãe, já tá aí. É, eu faço a mãe e faço, faço. Fica bom. Pastor Marcos Beira é dubladora, a pessoa e tá, tá fazendo isso do polivisa profissional, né? Da analisar. Gente, esse ciúme todo que que tá aí, gente, vamos lá, não é normal não, companheiros? Hein? A mãe tá errada, ela se sente insegura quando o rapaz fica lá na casa dela, ela tá muito errada nisso aí, isso não é comum não? Eu acho que a mãe tem que pontuar pro filho, não importa a idade, os filhos devem sempre honrar o pai, então é um processo de interdependência e submissão. Eh, não existe essa história, a partir de agora eu sou autônomo plenamente e não vou consultar meus pais, meus avós. O conceito bíblico é o quê? Eu devo ouvir o conselho sábio dos anciãos. Sim. E os pais passam a atingir esse nível. Então o filho nunca deve abrir mão do conselho do pai. O pai tem direito, sim, eu me entendo com o direito. Um. De falar com a minha filha, mesmo ela casada com o filho, da minha opinião. Agora, obviamente que eu tenho que aceitar a autonomia decisora desse filho, mas como pai tem o direito de dar a minha opinião. Não, não impor mais, mas colocar a opinião, né? Colocar a opinião. Mas eu acho que é muito comum também o próprio filho procurar o pai pra pedir essa opinião, eu acho que isso é isso é bem normal. Isso nunca se quebra, né? Exatamente. Quero agradecer que a ouvinte que assim como o pastor Marco Ribeiro gostou da minha interpretação, a própria mãe, a própria mãe, interpretei bem essa mãe aqui, né? A ouvinte de Olaria dizendo eu conheço pais que são sempre do contra, mas eu procuro apoiar e aconselhar. Às vezes me pergunto o que vai ser de mim quando ela casar, porque sempre fomos só eu e ela, acho que vou me sentir muito só. A gente está parecendo aposentadoria, o senhor tem que se preparar pra aposentadoria, hein? Pastores tem que se preparar pra quando se aposentarem do ministério, não é? Não parece aqui, o senhor olha, quando, cara, o que que eu vou fazer da minha vida, o que parece que vive somente em função de, não há vida fora disso. Esse caso aí é complicado porque ela falou que foi a vida inteira, né? Não é isso? Acabou de ler aí agora. A vida inteira de de contato. Então é claro que há aquela aquela sensação de perda, né? Que não que não 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 se compara a uma a uma morte, mas é uma grande sensação de perda quando se muda pra outro país, pra outro estado, há essa sensação, mas se a coisa não for bem trabalhada, não for bem digerida, isso se torna um problema para o resto da 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 vida, seja da da existência da da pessoa. O Flávio aqui, um ouvinte diz o seguinte, a minha filha tem treze anos, eu sou mãe e pai, moramos em uma comunidade onde as meninas da idade dela estão muito avançadas e eu a proíbo de ter essas amizades, só deixo sair quando eu posso estar com ela e aí a nossa vinte pergunta, isso é um exagero? Nota dez pra você. Será que estou cuidando demais? Não estou fazendo errado em prendê-la dentro de casa? Não. Nota dez, já deu, já deu a nota dez? Já deu a nota dez, eu acho que ela tá certa, porque se a são amizades que não convém, eu acho que que ela tem que conversar, tem que explicar, mostrar, entendeu? E eu até certa vez a minha filha queria ver um determinado programa na televisão e ela falou, posso assistir? Eu falei, posso, eu vou assistir com você e sentei com ela e ela, você vai assistir comigo? Eu falei, vou e aí quando começou a a a narrar as coisas no programa e falava, tá vendo isso aqui ó, sexo antes do casamento, tá fora da Bíblia, tá vendo isso? Tá fora da Bíblia, não é proibir, é explicar e agora depois que ela viu todo o programa que eu expliquei, eu falei, agora a gente não vai assistir mais porque não convém a nós assistimos esse tipo de programa. E sabe que é uma coisa interessante também? Às vezes pode acontecer do filho estar testando o pai, não é? O filho que tem muita liberdade e faz tudo, ele às vezes faz um teste, o ser humano é muito complexo, né? Na 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 sua questão psicológica, enfim, é muito complexo. Às vezes o filho está testando o pai pra ver até que ponto o pai é o ama e tal, então ele vai, olha, se ele puser limite aqui é porque ele me ama. Agora se o pai for aquele, ah, não pode fazer tudo que você quiser e tal, 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 a impressão que dá é que o pai não gosta do filho. Ouvinte dizendo, JR, meu filho casou e mudou pra Angola. Lá na África, eu sinto muita saudade dele. normal, saudável, não é? Ainda mais tão longe, distante. O que que é, pastor? Estou trabalhando com essa cara de que aí? Não, é uma linha reta, você que chegou no rito. É, não, eu sei, eu falei longe, não é que eu falei longe, o senhor me olhou. Tudo bem, está na mesma linha, mas é dispendioso, é difícil, não é, não é uma coisa tão simples assim, né? Em outro país, em outro continente, cada vez que você aumenta, parece que vai aumentando a distância, né? Muito obrigado. Então, sentir falta faz parte dessa realidade que aí está, eu quero agradecer aos companheiros aqui. Agora, minha gente, a situação não tá fácil em Nova Iguaçu. Alô, Nova Iguaçu. Alô, Baixada Fluminense. Uma tubulação da CEDA estourou e inundou casas e ruas no bairro Prados Verdes, ali no conjunto Habitacional Parque São Francisco de Paula, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da noite dessa terça-feira, dia vinte e dois. A água saiu com tanta força e derrubou muros, invadiu as casas e destruiu tudo pela frente. Uma moradora resumiu a sua indignação com a seguinte frase, isso não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que acontece, isso sempre está acontecendo aqui, é um descaso, a gente é pior do que lixo, é o que ela afirma. O que você faria no lugar dessas pessoas? Acorda, você se sente bem atendido pelas concessionárias de serviços públicos? A corda sempre estoura para o lado mais fraco? Como a igreja e os cristãos da região poderiam ajudar? Eu começo ouvindo os companheiros sobre esse assunto aqui, ó, os moradores estão agora fazendo um protesto em Nova Iguaçu, exatamente agora tá acontecendo, obrigado aqui a nossa equipe. E aí, companheiros? Eu acho muito justo, porque lamentavelmente o poder público está falhando, né? Quando a gente olha pro Rio de Janeiro, eu morei muito tempo na Zona Sul, você percebe que o Rio de Janeiro da televisão, o Rio de Janeiro da Zona Sul, o investimento na Zona Sul é algo extremamente superior ao investimento que é feito nas regiões mais pobres. Então, os moradores precisam ir pra rua assim, questionar esse poder público e algo mais, mas fora que ainda as próximas eleições, se não houver justificativa, não vota mais nesse sujeito. Nós somos responsáveis por quem está lá. É inadmissível que você vá pra um bairro cheio de buraco, cheio de mosquito, falta água, falta luz, é algo inaceitável na minha visão. É, absolutamente, essa é a visão que 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 eu tava tendo, coloquei aqui a a questão local, porque se fosse uma um acontecimento desse na Zona Sul, num bairro mais nobre, a coisa se resolveria. Mais rapidamente. Muito, muito mais rapidamente. A questão humana, da da tragédia humana em si, as pessoas perdendo suas casas, às vezes, tendo suas casas inundadas, né? Que já compram os os móveis com tanto sacrifício, né? Tanto sacrifício pra 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 montar a sua casa e a que a própria questão ambiental, o desperdício de água numa época em que a gente vive, em em que a água vai vai ultrapassar daqui a a a breve e se já não ultrapassou e em alguns países sim, a questão do 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 petróleo vai ser um uma um um comodity, vamos dizer assim, preciosíssimo, né? A a questão da água. Então, eh os moradores têm razão, JR, de reivindicar, fazer abaixo assinado, não, porque tem tem que se mexer, não dá pra ficar na passividade. Eu eu sou contra, JR, a violência, eu acho que não se deve fechar via, queimar pneus, queimar carro, porque os outros moradores não podem ter a sua vida comum, né? O diário prejudicado. Há protestos sim na democracia que são aceitos, mas alguns protestos que não são aceitos na democracia. Pior é que a conta não para de chegar. É se essa essa corda, gente, essa é a dúvida, ela sempre estoura pro lado mais fraco, é isso mesmo? Porque a pessoa tá ali, é uma concessão, né? É uma concessionária de serviço público, ah, nesse caso aqui é a CEDAI, poderia ser qualquer uma outra, a tubulação, ela é a história e e eles tão dizendo que isso não é a primeira vez, tá certo? Não é a primeira vez, cê tá na tua casa, uma senhora deitada dentro de casa, vendo televisão, entra, entra, entra água e entra com a força, é quando você está explodindo, é uma explosão, tá certo? Cai casa, cai carro, joga carro pra um lado e vida, cê imagina bem, que tragédia é essa? Pra pro dia a dia de uma pessoa, cê nós estamos falando de alguém que essa hora ontem podia tá ouvindo a gente agora, preparando o almoço, certo? Panelinha dela simples, os pratozinhos simples, mas tudo com muito arrumadinho, limpinho, bonitinho e hoje a casa tá pelos ares porque não existe, não existiu esse cuidado por parte da concessionária e a dúvida é sempre essa, que que vai acontecer depois? Vão dar outra casa, amanhã nós vamos falar sobre outro assunto, amanhã nós já esquecemos esse assunto, entendeu? Só quem vive a a realidade é que se lembra de todos os aspectos e sabe o quanto é difícil quando isso acontece na sua própria casa, na sua própria rua, como hoje é o caso dos nossos queridos ouvintes da Baixada, especialmente de Nova Iguaçu, do bairro Prados Verdes, que recebe aqui o carinho de de nós todos e a pergunta também fica, né? Como a igreja e os cristãos da região poderiam ajudar? Como é que é o trabalho da da igreja quando uma emergência acontece próximo da igreja, na região onde ela está? Quero continuar ouvindo os companheiros, só anunciando que já está aqui conosco também o pastor Manuel de Matos, que daqui a pouquinho vai ter aqui oportunidade da sua opinião sobre esse assunto, Flávia. Então, pastor foi muito louvável com o que ele disse, realmente tem que haver a manifestação do povo, desde que seja algo saudável, eh há um descaso muito grande, a gente é notório isso quando a gente vê a televisão, na televisão, eh imagens da zona sul e em outros lugares, então eu acho que tem que haver manifestação sim, eu acho que a igreja ela pode abraçar a pessoa que infelizmente passa por essa situação, eh fazendo um mutirão pra reerguer o muro, como no caso foi derrubado aqui, pra acolher essas pessoas até dentro da igreja também. Olha que ouvinte de dizendo aqui o nome dele é Célio e tá dizendo que JR abaixada está largada, ruas esburacadas, infelizmente o poder público esqueceu abaixada, ruas com esgoto a céu aberto, na hora do voto, eles prometem e depois eles saem, vamos ouvir alguém que vive naquela região, bom dia, pastor. Bom dia, JR, bom dia. Pastor, sou eu, eu tô ouvindo o senhor, mas o povo não. Ah, tá. Então, vamos ter um jeito do povo te ouvir também, com a nossa equipe, rapidamente trocando e ajudando aí com os microfones. Pois não, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes, primeiro quero pedir perdão que eu peguei um engarrafamento do Carrefour até exatamente aqui, então foi horrível hoje, mas eu posso falar com propriedade que eu sou da Baixada Fluminense, eu moro em Duque de Caxias e realmente o poder público de uma maneira geral, ele esqueceu a Baixada, a Baixada, acho que como todo Rio de Janeiro nesse ponto, não pode dar uma chuva e qualquer chuva que acontece, o Rio de Janeiro está embaixo d'água e em especial Nova Iguaçu, Caxias, viram um mar só, eu sei porque é complicado pra transitar em qualquer região da Baixada Fluminense, quando ocorre qualquer pequena, não precisa ser muita coisa não, pequenas chuvas já fica intransitável, então eu tava ouvindo o debate no caminho, essa irmã, ela ela usou, essa moça, a senhora usou uma expressão que é a pura realidade, infelizmente entregue ao lixo muito das vezes, é assim que a nossa situação se encontra naquela região. Ouvinte aqui, JR Ampla, deixa muito a desejar aqui onde eu moro, basta um vento mais forte, um raio pra ficarmos uma semana sem luz, isso é o verão inteiro, não aguentamos mais esse descaso aqui, ouvinte do bairro, eu não sei se o nome do bairro é esse, eu confesso a vocês que eu não sei, City Areal em Itaboraí, é City? City. Ah, City, ah, bom, que o corretor, coitado, não o de imóveis, mas o do celular, ele, ele destrói muitas vezes o que a pessoa, por isso que eu achei estranho, né? Outro ouvinte dizendo, JR, onde eu moro, a a a rua tem tanto buraco que o pessoal do ônibus não tá nem mais querendo passar por por aqui, uma estrada de chão, não tem iluminação pública, mas chega na época da eleição, os políticos dão uma tapeada só pra arrumar votos, critica aqui mais um querido ouvinte nos acompanhando, trazendo a sua opinião sobre esse assunto, outro ouvinte perguntando-se, cadê o governador? O governador tá, tá internado, não é? Não é isso? Ele tá, tá internado, parecia uma infecção, depois pareceu, pode pegar o microfone, pastor, um problema de coluna, alguma coisa assim, enfim, a a a não há, vamos ver se a gente consegue descobrir aí, alguém tem uma informação concreta pra poder informar os nossos ouvintes. JR, eu queria voltar o tópico da participação da igreja nessas áreas. Por não. A Baixada Fluminense, no último centro de dois mil e dez, eu estive recentemente participando do simpósio lá na PUC, ministrando a análise sobre o comportamento religioso do protestantismo brasileiro, agora quando você vê o mapa do crescimento do movimento evangélico no Rio de Janeiro, a Baixada concentra, Baixada e a Zona Norte, concentra um grande número de crentes, a quantidade de igrejas na Baixada é algo assim, exorbitante. O que que essas igrejas estão fazendo? Será que o discurso da igreja da Baixada é o discurso evasivo que é combatido por São Tiago, né? Que adianta dizer pro irmão, ó, vai em pai, Deus te abençoe, se você não faz algo de fato pra terminar com a nudez desse irmão, o frio e a fome. Então, e eu fico págino porque eu não devo perguntar, ah, o que que o poder público está fazendo? O que que a igreja de Deus neste lugar faz? Ela faz alguma coisa? Ela é espaço de comunhão, espaço de acolhimento, ela briga ou se sente fora dessa realidade? É, eu vejo na Baixada. Deixa eu perguntar uma coisa do senhor, pastor. Pode. A igreja, ela, ela, só pra diferenciar, pra consertar a rua, não é a igreja. Tô perguntando o senhor. Eu digo o seguinte. Pra consertar a rua. Os problemas na sociedade são problemas também da igreja. Sim, sim. É claro que a igreja não vai consertar a rua. Mas a igreja pode ser um local onde a comunidade se reúna e o pastor orientar a reivindicar esse processo. Entendi, entendi, tá. Porque a minha acusação é o seguinte, quando a gente vai em áreas pobres, eu sinto agredido. Há verdadeiros castelos construídos, que são igrejas, alguma das igrejas, são verdadeiros castelos, em área de extrema pobreza. A pergunta é, será que só a igreja enriquece e o restante da população empobrece? É. Deixa eu dar a minha opinião sobre isso, que como eu disse, eu sou da Baixada também. Eu tenho visto a igreja com uma expressão muito forte nessa área social, na Baixada de um modo geral. Eu ia falar isso também. Eu tenho visto um trabalho muito expressivo, os pastores de um modo geral, é claro que existe uma minoria, né? Tem os seus impérios e isso existe de fato, mas eu não quero falar da minha, porque em particular o pessoal lá do bairro sabe o que nós fazemos lá. Mas muitas igrejas, Jotás, por exemplo, quando houve a enchente em Xerém, ali na, vocês lembram muito bem do episódio. Muita mobilização de igrejas. Particularmente foi a igreja que assumiu toda a responsabilidade. Se a igreja não fizer o negócio não funciona. Porque o governo, de um modo geral, nem apareceu direito lá. Então a igreja tem feito um trabalho muito expressivo. Até porque a igreja faz com honestidade, desculpem, né? Mas a igreja faz, procura fazer com honestidade. Nessa linha aí, eu ouvi dizendo, eu moro em Recantos, Belfor Roxo e nós não temos prefeitura, só temos buraco pra todos os lados e quando chove, alaga tudo, perdi meu carro e muitos vizinhos perderam tudo. As igrejas da Baixada fazem muito. Temos até centros de reabilitação, conta aqui, um dos nossos queridos ouvintes. Não nego que as igrejas da Baixada, nem de outras áreas do Brasil, fazem muita coisa. Mas a minha análise que é um fazer assistencial. É assistencialismo puro e sempre, não a questão da cultura, da responsabilidade social. A igreja, ela tem que fazer o assistencialismo, mas além disso, tem que educar o povo, a questão da cidadania e lutar por isso. E aí, eu quero fazer também uma outra questão. Parte desses pastores que tornam a igreja um local de assistência, na época da eleição, acolhe esses sem vergonhas que tão roubando o povo e em algum momento indicam essas pessoas. Então, o discurso fica meio complicado, né? Essa mistura é sempre complicada. Olha, companheiros, o bairro é city mesmo, viu? Não é city ou não, é city, areal, city de city, cidade. City, city areal. Fala em inglês aí, pastor. City areal. Areal. Entendeu? Mas lá no city areal tem muito buraco. Buraco. Salinhamento não tem, correio também não. Estamos esquecidos pela nossa prefeitura. A questão é, é, é extremamente certo. Você imagina bem o que é você conviver com, com, assim, nesse período de dengue agora, né? O criadouro de mosquitos que tem aí. É um absurdo. Vamos às notícias do governador Pedro Pezão. O ouvinte tá querendo saber, saber, e vários ouvintes já tão dizendo aqui, mas vamos ouvir a o nosso, a nossa Vanessa Rodrigues. Bom dia, JTR, debatadores, ouvintes, o governador Luiz Fernando Pezão está internado, mas o quadro clínico é bom. Ele está num hospital particular da zona sul do Rio há doze dias e está aguardando exames que fez da coluna vertebral. Mesmo estando lá dentro, internado, ele disse que está resolvendo questões administrativas. Olha aí, então tá aí a informação para que você, ouvinte amado, saiba e aí nós vamos continuando a nossa marcha aqui pra poder desenvolvendo as nossas reflexões, o motorista alegou ter se distraído com o celular ao depor na investigação sobre o atropelamento dos três ambulantes ontem na linha vermelha. Quem passa muito ali sabe muito bem, homem diz, é dura aquela vida, gente. É dura a vida do ambulante, meu Deus do céu, um calor, às vezes um, mas tá, matar um sol de rachar, o camarada tá pendurado ali, que esses biscoitos tudo pendurado pra um lado, pro outro, é água, é mate e tal, não sei o que, e tem criancinha, tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem idoso. Ali você tem assim, os cinco grupos aqui representados, aí o camarada tava no celular, segundo ele, ele o que ele, o que ele, o que ele alega, o que ele alega, distraiu e aí houve esse atropelamento, uma tristeza extremamente grande, eu fiquei especialmente muito triste com, com essa história toda e aí as perguntas surgem, né? Você usa o celular enquanto dirige, já sofreu, ouviu acidentes provocados por distração de motoristas, a lei deveria ser mais dura nesses casos, companheiros? Jotar, só tem uma questão, eu não, eu não me aprofundei nessa notícia ontem, mas pra pessoa ser atropelada a ponto de falecer, esse trânsito não estava para e anda, para e anda, para e anda, esse trânsito tava fluindo. Capotou o carro. Então, então, mas ninguém, ninguém capota a vinte quilômetros por hora. Esse trânsito tava fluindo, essas pessoas deviam estar inclusive num canto, num acostamento, porque normalmente elas andam no meio dos carros, quando tá aquele para e anda, para e anda. Então, essas pessoas estavam no acostamento, o que é pior ainda, quer dizer, então ele vinha em alta velocidade, talvez, eu não sei, a perícia vai vai dizer, e as pessoas estavam no seu canto, porque ninguém ia ficar no meio da rua com com o trânsito fluindo em alta velocidade. É, o J.R., por incrível que pareça, eu passei na hora do acidente, eu estava passando na hora e pude ver toda cena. Conta aí, conta aí pra gente. Todo problema. O que o que ocorre ali é lógico que nesse caso aqui o rapaz estava. Capotou mesmo? Capotou. Capotou mesmo. E eles aí colocaram fogo no carro do rapaz, que eu achei até na minha opinião. Mas como que ele conseguiu capotar? Absurdo, não, o trânsito não estava muito rápido, mas também não estava muito lento. Porém, o grande problema da linha vermelha pra quem está acostumado a trafegar por ela, sabe, é que ali eles colocaram aqueles tapumes nas laterais, mas as crianças pulam e elas ficam trafegando de um lado para o outro ali e muito das vezes vendendo mesmo, esperando só um momento do trânsito dar uma parada, aquelas paradas rápidas, para eles poderem vender. Então, não tô aqui amenizando o problema, dizendo que o rapaz não tem responsabilidade, tem sim, mas ali há um perigo muito grave ali de atropelamento o tempo todo, porque você trafega de carro e é o tempo todo gente atravessando na tua frente ali, pra lá e pra cá. E muita gente não é, não é noticiado mais. Exatamente, não é noticiado. Então, pode ocorrer, sim, acidentes ali, até piores do que isso. Agora, no caso específico, JTR, o sujeito estava no celular. Isso. E é proibido por lei, ele foi irresponsável e deve ser penalizado eh pelo dano que ele causou. Vidas morreram, é, eu considero isso um absurdo. É, que ouvinte dizendo, já vi, sim, muitos motoristas usando o celular, atravessando ali o túnel Santa, Santa Bárbara, no horário de pico. O que acontece, eh, o motorista estava totalmente errado, porque estava com o celular, como o pastor disse lei, só que sempre infelizmente vai haver alguma coisa que vai, vai ser usado aí pra poder atrapalhar. Por exemplo, antigamente era o telefone no ouvido, então fizeram a lei. Agora o celular não pode usar o WhatsApp, um exemplo que foi dado agora. Daqui a pouco vão criar uma outra coisa pra poder distrair. Agora o motorista está totalmente errado, mas cadê a mãe dessas crianças que deixaram essas crianças jogadas aí na plena via pública? Infelizmente, também a gente volta pro pro poder público sem nenhuma demagogia, porque ali é uma via expressa. Isso aí. É uma via expressa, quer dizer, não, não poderia ter. Ter ninguém. Nenhuma circulação de pessoas ali. Exatamente. É uma via expressa, o nome já diz. É igual às vezes a pessoa é atropelada embaixo da passarela na Avenida Brasil, é a culpa é do motorista? É. Ele deve ser responsabilizado sim pelo fato do celular. Do celular. Porém, ali é uma via expressa de alta velocidade, não é pra ninguém estar atravessando de um lado. Noventa, né? Noventa, a noventa quilômetros por hora, você não pode ter pessoas atravessando de um lado pro outro ali o tempo todo. Gente, mas um país como o nosso, vamos lá, companheiros, vamos botar o pé no chão aqui. Não, nós estamos ponderando. No país, no país como o nosso, onde as pessoas, a taxa de desemprego, taxa de desemprego, nesse mês agora, mês de fevereiro, ela subiu oito vírgula dois por cento, são milhões de brasileiros empregados. As pessoas, as pessoas estão procurando, eu acho até que é digno que a pessoa tenha uma atividade e tudo mais, é lógico, que é um risco tremendo, a gente tá falando de pais aqui, que não desapegam dos filhos, pros filhos irem a uma festa. Imagina uma mãe ou um pai que que fica preocupado, imagina que fique, imagina que fique, que o filho tá numa vez pressa, com com pacotes pendurados, às vezes no o peso equivalente ao seu próprio peso, pra de alguma forma ganhar a vida. Não, não tá fácil, não tá fácil pra ninguém, essa frase é de humor, né? Mas a mãe tá errada também, então a mãe também tem que ser processada, porque criança não pode trabalhar, isso é lei. Não pode trabalhar. O JR colocou uma coisa que é crucial, a questão social do nosso país. De fato, a a pastor, a nossa irmã está pastora, pastora. Não. Ainda não. Está correta, mas há uma questão social que o Ujo bate a porta, o que eu vou fazer? O poder público não me dá emprego, não dá emprego pro pai, pra mãe, essa criança em algum momento vai ajudar no sustento da casa, é inevitável. É difícil, ouvinte aqui contando que viu, viu a pessoa no celular, mas viu também uma outra pessoa comendo danoninho, com colher e tudo. Dirigindo. Dirigindo. Ó, botei uma fome, né? Ah, no trânsito você vê de tudo, essa é a verdade. A pessoa, gente, no trânsito que a gente fica aí, duas, três horas no trânsito, não tem nenhum. E honestamente, vou dizer pra vocês, até eu já usei o celular no trânsito, eu não posso dizer que não, não vou ser assustado. Já aconteceu, não, e o Guto não cheguei a esse ponto, mas já cheguei ao ponto de pegar o celular pra olhar uma mensagem e me distrair, já cheguei a esse ponto, lógico que não pode ser o tempo todo, mas acontece, acontece, essa é uma verdade. Pézinho no chão. Infelizmente, infelizmente, ocorreu com esse rapaz aqui, essa fatalidade que poderia ter, poderia ser comigo e com qualquer outra pessoa no momento, é, horrível da sua vida aí. Olha aqui o ouvinte dizendo, olha, o que dizer de motorista de ônibus que usa um celular também, esse aí tá com celular, tá com muita gente. Você me permita, Jotar, porque é uma, é uma, é uma questão, eu respeito todos os nossos motoristas, eles são, são pessoas abençoadas, tem gente muito responsável, agora, me, me perdoem, mas tem uns que dirigem um ônibus daquele tamanho, como se fosse um Fusca, né, entram em curvas numa velocidade, você não freia um bicho daquele tamanho, como você freia um, um carro pequeno, é um absurdo completo como eles entram em curvas, eu quase fui, fui atropelado por um ônibus uma vez, na contramão, numa rua, numa rua pequena, o camarada entrou na contramão, do jeito que ele entrou, ele, ele saiu na, na, na rua debrê no centro da cidade, quem, quem conhece. Isso, isso tem acontecido, né, nós já tivemos aquele caso do caminhão, não sei se vocês se lembram, do caminhão, na linha amarela, que depois noticiou-se que ele estava também usando o celular. Agora, nós temos leis que tanto regulamentam este assunto, no que se refere a, a presença nas, nas pistas, como o uso dos, dos aparelhos. Nosso querido Juliano Medeiros tem mais informações sobre sobre esse assunto. Juliano, bom dia. Bom dia, JR. Pro pedestre, o Código Nacional de Trânsito é bastante claro, diz aqui que é proibido ao pedestre permanecer ou andar nas pistas, exceto para cruzá-las onde for permitido, ou seja, no caso de vias expressas aqui do Rio de Janeiro, como Linha Vermelha, Linha Amarela, Avenida Brasil, os pedestres só devem atravessar onde tem a presença de passarelas. É o mesmo caso ali da ponte Rio Niterói, onde nesse, eh, também é proibida a presença ali dos ambulantes. No caso da ponte, não tem por onde atravessar, né? Não existe nem passarela e nem as faixas de pedestre. Então, não pode, não pode. Quer dizer, né? É o que tá aí, não é permitido. Todo mundo sabe que eles vendem. Exatamente. Então, quer dizer, a lei não permite, mas a mesma lei também não cobra, não vigia. No caso da ponte, até no final do ano passado, início desse ano, foram feitas diversas denúncias em relação à presença de ambulantes ali, até com a mudança da concessionária, que, né? Saiu a CCR e ponte, entrou a nova duta, eles tentaram brecar a presença dos ambulantes ali, inclusive com a Polícia Rodoviária Federal, mas essas fiscalizações não foram adiante e o que a gente vê hoje é que essa situação se repete ali na ponte Rio Niterói. Na ponte Rio Niterói. A gente vê o pessoal vendendo ali, os ambulantes vendendo na ponte. O que tá claro, o que está absolutamente claro é que se não pode, não pode e um erro como diz um ouvinte aqui, um erro não justifica o outro. Não é o fato de você não ter condições, ele tem que arrumar outro tipo de de atividade, porque essa é uma atividade que, embora seja uma atividade simpática, porque, olha, quem pega a linha amarela, final do dia, linha vermelha, final do do dia, tá mais do que acostumado, os ouvintes estão aqui dizendo, ó, já vi, já vi, já vi, já vi, estão acostumados e e o policiamento tá ali. Eu nunca vi, eu pelo menos, cês já viram? Cês já viram alguma vez combate a ambulantes nessas vias expressas? Cês já viram? Sim ou não? Não. Ninguém nunca viu. Nunca vi e sem contar a JR, sem contar a JR, um outro perigo, que talvez os ouvintes vão saber aí o que eu tô falando, os perigos da insegurança, porque muitas das vezes, não estou dizendo que acontece com frequência, mas tem acontecido de bandidos disfarçados de ambulantes, eles vêm com aquele material pra venda, bate no do seu carro e te assalta, acontece na linha vermelha, então uma linha vermelha hoje, linha amarela, pra quem trafega por ela o tempo todo como eu trafego, sabe que é uma bomba relógio, então não adianta, ali há um perigo gravíssimo, a linha vermelha ela sinaliza noventa quilômetros por hora, mas eu vou ser honesto aqui, eu não sou hipócrita e responsabilizo pelas minhas palavras, às altas horas da noite, eu não trafego a noventa quilômetros por hora na linha vermelha, porque se você trafegar, você perde seu carro e coloca sua família em risco, não adianta. No caso dos motoristas, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as infrações que envolvem o celular diz o seguinte, dirigir com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, dirigir com telefone celular não é permitido, o usuário pode ter aí uma infração média, com a perda de até quatro pontos na habilitação e multa acima de oitenta e cinco reais. O uso de celular é proibido mesmo com o carro parado, no congestionamento, no semáforo, não pode de jeito nenhum. É, não pode, não pode. Juliano, muito obrigado, querido. Há um detalhe, é proibido a presença de pedestre, mas caso haja pedestre, ele tem prioridade sobre os carros, mesmo o Código Brasileiro de Trânsito afirma isso. Caso haja pedestre na pista, ele tem prioridade, assim como a carroça, a bicicleta, até chegar. Uma mulher foi assaltada por uma dupla no fim da tarde dessa segunda-feira em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Após agentes da Guarda Municipal terem detido os suspeitos, a vítima começou a conversar com eles e aconselhá-los com declarações religiosas. Ela disse, Jesus te ama, meu filho, Jesus te ama, aceita, aceita, aceita agora, fala assim, ó, eu aceito, eu aceito Jesus como meu salvador e você não não vai precisar mais viver nessa vida, disse a vítima, a aqueles que a assaltaram, né? O que você achou da reação dessa vítima, como você reagiria numa situação semelhante? E aí, Flávia? Achei lindo, achei fofo que ela fez. Fofo. Fofo demais. Olha aí. É, ela realmente praticou aqui o cristianismo, né? Muito bonito que ela fez, é, mostrou pra gente que realmente ela não tava, não se apegou a coisas materiais, né? Acho que se acontecesse isso conosco, fizéssemos da mesma forma, eu acho que, acho que o senhor ficaria muito feliz conosco. É, isso é muito complicado, é lindo a a situação da da senhora, mas ao mesmo tempo muito perigoso também, né? Muito complicado, eu eu já passei por uma situação como essa com as minhas três filhas do carro e confesso que. É, mas os rapazes, os rapazes estavam presos. Não, ela falou que eles estavam presos. Não foi na hora não. Eles estavam presos, estavam ali detidos, ali, aí, presos ainda não. Não, não, louvável. Aí ela chegou pra eles e fez um desafio. Parabéns. A atitude cristã mesmo, parabéns. Ouvinte nossa tá contando aqui que a mãe dela, pastor Marco Antônio, ela tava na van, aí os bandidos entraram, começaram a pegar um, pegar de outro, pegar um, chegou nela, tava com a Bíblia grande na mão, a Bíblia dela disse que a Bíblia é gigante, e e aí o cara falou, o que é que você quer? Aí, aí, não, ela que disse, chegou perto da 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 minha mãe, ela pegou a Bíblia dela, que é gigante, e disse isso em alta voz, o que que você quer, rapaz? Você quer isso? Aí, diz assim, ladrão, sai para trás. E o ladrão, assustado, dizendo, sai pra lá, eu não quero isso não. Agora, nós, os filhos, rimos muito disso, mas falamos que ela colocou Deus em prova, diz aqui a nossa ouvinte, dizendo que a mãezinha dela, naquela ocasião, estava com sessenta e dois anos. É aquilo que o pastor acabou de colocar, é muito sério, eu devo tomar cuidado, eu devo evangelizar, mas nesse caso, ela se arriscou, ela colocou a vida dela em risco, eu conheço pessoas que tentaram evangelizar, evangelizar o ladrão, ladrão tá querendo assaltar, e em seguida, começou a compartilhar, mas eu sou crente, eu amo Jesus, será que esse é o melhor caminho? E o ladrão resolveu não assaltar e domingo estava na igreja, domingo foi pra igreja. É, eu ouvi um caso também, eu ouvi vários casos, vários casos, a pessoa assaltar e e identificar que aquele aquele aparelho, aquele carro, enfim, era de um cristão e devolver, devolver, mas o que o que o senhor já passou, o senhor contou isso aqui também. Essa é uma experiência muito interessante, agora o que a nossa ouvinte fez aqui foi quando, veja bem, ela ela foi, ela foi assaltada, tá certo? Ela recuperou o bem dela, mas existem casos em que uma criança é morta, em que o marido é morto e a pessoa vai lá e diz, eu te perdoo, receba Jesus Cristo, gente, isso é tremendo. É, é, é impressionante a atitude dela, porque, é, quando as pessoas, às vezes, vem o bandido ali dominado, as pessoas vão pra bater, vão pra xingar, vão pra, pra, pra xingalhar e ela foi e e prestou ali realmente um o o o verdadeiro serviço cristão como como o discípulo de Cristo. Essa palavra entra para a história aí, né? Nós estamos discutindo esse assunto, com certeza, cê imagina lá, na na região mais próxima, na própria igreja, no bairro, todo mundo tá falando da dessa dessa irmã, eh e é uma experiência bastante interessante, aqui, alguns ouvintes trazendo reflexões aqui, uma delas, Flávia, dizendo o seguinte, que você disse que a a mãe, a mãe da criança não poderia deixar a criança vender, porque criança não pode, né? Ela tá dizendo seguinte, mas é uma realidade que que as pessoas vivem, né? Eh, onde está a mãe dessa criança? Ela disse, com certeza, trabalhando pra alimentar as outras tantas bocas da própria casa. Mas hoje, hoje o governo, ele oferece creche pra essas crianças, se a mãe não tem como ficar com essas crianças durante o dia, será que tem alguém próximo que possa tomar conta? Será que um dinheiro vale a pena eu largar os meus filhos pra poder ter uma vida melhor? Eu acho que eu eu acho que tem coisas já que não vale a pena. Eu quando engravidei do meu primeiro filho, eu abri mão do meu trabalho pra cuidar deles. Deu isso uma opinião minha. Pastor, agora outro assunto aqui, o seguinte, eh, o ouvinte dizendo que o senhor, o senhor falou que em Xerém, só as igrejas abraçaram a causa, o ouvinte tá dizendo que não, Zeca Pagodinho ajudou muito, ajudou mesmo? Não, eu não disse só as igrejas, eu acho que as igrejas. Eu disse que as igrejas ajudaram muito. Muitas igrejas. Lógico, Zeca Pagodinho, outras pessoas ajudaram. Mandar um abraço aqui pro nosso ouvinte, Cecília, não tá em Maricá, Maricá é top. Maricá é top. Até peço perdão. Não, claro. Foi só as igrejas. Ouvinte dizendo, a minha diretora foi rendida em seu apartamento e disse aos ladrões, larguem as armas agora em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Largaram. Largaram as armas e aceitaram a Jesus Cristo é o que conta. Tem que tá no mais uma de nós. Tem que tá onde? Tem que tá no óleo. Tem que tá no óleo. Tem que tá no óleo. Olha aqui ó. Ah, mas será que a senhora que foi assaltada saiu de casa pra evangelizar ou na hora do susto que ela falou de Jesus? Ah, ouvinte, ah, eu não sei, né? O fato é que graças a Deus ela ela foi, ela tá bem. Primeira coisa é isso, né? Tá bem. Isso aí já me me alegra muito. Muito obrigado aqui aos companheiros e a participação de vocês no debate noventa e três FM. Pastor Marco Ribeiro, muito obrigado, querido, forte abraço. Obrigado, JR, um grande abraço a todos, em especial, Assembleia de Deus e Ministério Cairós, na Tijuca e ao grupo de pastores da Grande Tijuca ali, o grupo abençoado ali conosco ali à frente, pastor Márcio Brito, pastor Benoni, um grande abraço pra todo o povo da Tijuca. Muito obrigado também, querida Flávia, Deus abençoe sempre. Amém, Deus abençoe, obrigada, um abraço pra minha igreja, Assembleia de Deus em Pilares e pro Centro Educacional Nova Esperança, da Dígda, Deus abençoe. Maravilha, que ouvinte dizendo, olha, eu passei certa vez na linha vermelha e os ambulantes estavam fazendo uma guerra de pedras pelo ponto de venda e o meu carro tava no meio do fogo cruzado na mesma altura de onde aconteceu o atropelamento, diz a nossa ouvinte Ana, que eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Pastor Manuel de Matos, um abraço, querido. Bom, eu que agradeço, JR, agradeço aos ouvintes, aos debatedores, sempre um privilégio estar aqui, um beijo aí pra minha esposa, as minhas filhas, que hoje eu vi pra participar de um debate sobre filhos, não deu tempo e elas falaram, ah pai, hoje o senhor vai ser pego lá, eu falei, é, não é por aí não, hoje a chapa vai esquentar lá. Vai esquentar, vai senhor. Mas não deu tempo, obrigado, tá? Mas olha, pastor, diga as suas filhas que nós estamos mandando um grande abraço pra elas, elas estão de parabéns pelo pai de paixão que elas têm. Ah, o JR, em particular, é Emanuele, te ama, desde pequenininha. Desde pequenininha. Você sempre quer, isso quer falta aula pra vir aqui. Faltar não pode, mano. Faltar não pode, não. Tem que agendar pra um outro dia aí, um dia de folga aí. Muito obrigado, o pastor Marco Antônio de Oliveira. Eu que agradeço, JR, eu quero mandar um abraço pra Igreja Metodice Central de Iguaba Grande, lá na estrada do Arrastão número duzento, inclusive temos um cultão hoje com o pastor Luciano, Deus Grandão. É, nome bonito, né, Luciano, Deus Grandão, dezenove e trinta, lá em Iguaba, olha o céu Desce Iguaba, todas as quartas-feiras. Parabéns. Eu espero você lá, quero mandar um abraço, minha filha Patrícia, que mandou falar que é a sua fã, viu? Obrigado, Patrícia. Patrícia linda, e a Priscila e a minha esposa Danilo, beijo pra todo mundo. Parabéns, eu quero agradecer ao carinho dos nossos ouvintes, todos os assuntos, participação maciça dos nossos ouvintes aqui pelas nossas redes, muito obrigado, nós vamos orar juntos agora, gente, vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração. Nós temos que orar pelo nosso Brasil e a noventa e três FM abraçou essa causa esse mês inteiro, orando, orando, orando pelo nosso país, nós clamamos pela misericórdia do senhor sobre a vida desse povo brasileiro que tanto precisa, vivemos um tempo de lados, né? Um tempo partido e nós quando estamos de joelhos, clamamos ao senhor pra que tudo seja feito conforme a vontade dele, na liberdade da manifestação democrática de cada um, mas todos juntos orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelas mudanças no país. Pastor Marco Ribeiro, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Amém, senhor Deus, amado pai, nós te agradecemos por esta manhã abençoada, Deus, entregamos nas tuas mãos, Deus, nossa vida, a vida de nossos ouvintes, Deus, toda a direção desta rádio, Deus, o grupo MK de comunicação, pai, senhor, entregamos nas tuas mãos também as autoridades constituídas, senhor, desta cidade, deste estado, deste país, Deus. Pai, vivemos momentos muito sérios nesta nação, Deus, momentos realmente de preocupação, mas nós sabemos que tu continuas no controle de todas as coisas, Deus, e nada acontece, senhor, sem a tua permissão. Pai, nós te pedimos que tu toques, senhor, os corações dos governantes, Deus, senhor, que tu toques, senhor, o coração, o coração dos juízes, das autoridades, pai. Entregamos nas tuas mãos nossa cidade, pedindo, senhor, as tuas bênçãos, Deus, e que tu abençoe, Deus, nessa hora, cada encarcerado, aquele que está num leito de hospital, senhor, nos dá uma tarde abençoada na tua presença, te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir debate noventa e três.